Em Mutum, um homem foi morto a tiros na porta de um bar. Isso foi na noite da sexta-feira, eu sei que é a vítima, né? Essa é a vítima. O crime foi registrado na Vila Noberto. É Noberto o nome da vila mesmo? Noberto? Acho que é Noberto. Vila Noberto, que fica às margens da MG 108. A vítima, Leonardo Pereira de Oliveira, de 38 anos, estava em uma mesa na porta de um bar, quando uma moto com dois ocupantes, essa moto se aproximou do local, né? Um dos ocupantes do veículo desceu e começou a atirar várias vezes. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu, né? De acordo com as informações da Polícia Militar, esse que é a vítima, Leonardo, estava com um revólver na cintura no momento que foi morto. As investigações continuam para identificar, né? Claro, prender os suspeitos deste crime e também para saber, né? Esclarecer aí qual seja essa motivação, né? Tristeza, né? Tristeza.